Galera, quer comprar seus jogos de videogame com segurança e pelos melhores preços? A Skull Games entrega o melhor em mídias digitais de Playstation e Xbox com muita qualidade e atendimento e suporte. Então, compre pelo site, WhatsApp e Instagram e jogue muito mais pagando menos. E se pode confiar, galera, jogos muito baratos mesmo. Conferem, links na descrição. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos vários jogos grátis aí pra você jogar tanto no Playstation 4, Xbox One e PC. E antes de mostrar aqui pra vocês, deixa aquela força de sempre deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com a galera e ativando o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo aqui, beleza? Então, bora lá mostrar esses jogos grátis que estão disponíveis aí nesses consoles. Bora lá! Primeiramente, vou mostrar aqui no Playstation 4 que ontem eu tinha trago o vídeo mostrando pra vocês do Code Code War que iria ficar disponível e já está disponível. Então, vocês vão fazer esse mesmo processo que eu tinha mostrado pra vocês, o que há de novo. Vocês veem aqui, já está de cara. E também vocês podem pegar outros testes grátis, outros jogos grátis pra você testar que talvez você não sabia que eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Vocês veem aqui, claro, jogos, demonstrações. E aqui está disponível outros testes grátis, além do Code Code War que eu mostrei aqui pra vocês. Outro atalho, vocês podem vir por aqui também. Tanto faz, então você escolhe qual atalho seguir. Então, tem aqui a demo do Capitão Tsubasa que foi liberada e esse jogo aqui que é o Light Nightmares 2, que é a demo. Então, vocês podem testar o jogo aí antes de vocês comprarem. Tem também no Playstation 5 e é disponível também no Playstation 4. Então, vocês podem testar e aproveitar aí. Então, esses três demos aqui, esses três testes, né? Do Light Nightmares, do Capitão Tsubasa, que eu vou abrir aqui pra vocês. E do Code Code War, que vai ficar disponível aí por uma semana. Então, do dia 14, que foi ontem, até dia 21. Então, aproveite aí pra você testar esses jogos aí no Playstation 4. Agora, vamos para os jogos gratuitos aí de Xbox One. No que detalhe, são três jogos que você pode jogar somente nesse final de semana. Deixando bem claro que é hoje, amanhã e domingo. Lógico, são jogos completos, mas você pode jogar somente nesses três dias. Que o primeiro aqui é o Yoka Lyle, que é um jogo de ação e aventura de plataforma em 3D. Que foi lançado aí para o PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. E ele foi lançado aí em 2017, produzido pela Playtonic Games. E é um grupo de vários ex-funcionários da Harry. E foi lançado esse game aí, muito bom. Game bem legalzinho. Então, está gratuito aí no Xbox One. Outro aqui é o Dragon Ball FighterZ. Pra mim, um dos melhores aí da série. Principalmente em estilo câmera 2D. Pra mim, é um melhor, né? Misturou tudo de bom que tinha aí na série. E maravilhoso. Esse game foi lançado aí no comecinho de 2018. E é muito bom, muito bom mesmo. Se você não pegou esse game. Principalmente agora, se você vai jogar. Se você tem um Xbox One e vai jogar esse game e ainda não jogou. Aproveite aí que você tem hoje, amanhã e domingo. Pra você testar esse game. E o outro aqui é o Star Wars Squadrons. Que é o mais novo game aí da franquia. Que foi lançado aí no ano passado. 15 de junho de 2020. E é um game voltado mais pro combate especial aéreo. Baseado no universo físico de Star Wars. Game muito bom também. Lógico que eu prefiro mais o... De Star Wars eu prefiro mais o Star Wars Fallen Order. Que pra mim é um dos melhores aí dessa geração do Playstation 4 e Xbox One. Mas é um game bem legalzinho, principalmente que está de graça. Aproveite aí se você tem um Xbox One pra jogar esses três jogos aí no final de semana. Agora se você tem um PC com as configurações boas pra rodar alguns jogos aí dessa geração. Do Playstation 4 e Xbox One. Recomendo você pegar agora esse jogo que está gratuito por tempo limitado aqui na Epic Games. Que é o Star Wars Battlefront 2 que vai até dia 21. Então se você não tem o aplicativo, corre aí pra você baixar o aplicativo da Epic Games. E baixar esse game agora que está por tempo limitado. Então você tem até o dia 21 pra você resgatar. Eu vou resgatar aqui agora. Como eu já tinha dito, um dos melhores Star Wars. O melhor Star Wars na minha opinião até agora é o The Fallen Order. Esse daqui é o segundo melhor que eu acho. Tem o Battlefront 1 e o Battlefront 2. Esse daqui foi o melhor pra mim antes de ter lançado o The Fallen Order. Então esse daqui fica em segundo lugar. Então já vou resgatar aqui. Gratuitamente. Já vou baixar, mas vou deixar na minha biblioteca. Então é bem simples. Você pode obter aqui. Fazer pedido. E ok. Já está na minha biblioteca esse jogo aqui do Star Wars Battlefront 2. Então é isso galera. Esse foi o vídeo de hoje mostrando os jogos grátis que está disponível aí no Playstation 4, Xbox One e PC. Gostou do vídeo? Deixa aquela força de sempre e compartilha com a galera. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho